Gente, acabou de sair o trailer de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania e a gente vai assistir e falar todos os detalhes agora. Quer assistir esse trailer? Então fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e acabou de sair, como eu já tinha dito, o primeiro trailer de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania. Antes a gente só tinha vazamentos realmente, vazamentos da D23, vazamentos da San Diego Comic Con e por aí vai. Agora saiu o trailer oficial realmente. Mas antes da gente falar sobre isso, se você tá caindo de paraquedas, não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, pra saber todas as informações do MCU, de Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania, de Pantera Negra, que tá pra estrear agora em novembro. Vai ter todas as informações aqui, mas bora lá já sem enrolação assistir esse trailer agora em 3, 2, 1! É, eles se gabando ali por ser um Vingador, todo na fama e tal, o pessoal tirando uma onda com ele. Aí aquela cena lá, né, que dá problema, né, que eles vão pro reino quântico e tal, né, a Cassie tentando, a Janet tentando impedir ela pra não abrir o reino quântico realmente. E tá todo mundo ali meio apavorado, ela diz pra parar. Estoura tudo realmente, como a gente tinha visto naquele trailer vazado. E tá sugando geral, sugando geral lá pra dentro. Bacana. Levar a Cassie. O Homem-Formiga foi. Logo da Marvel. Rolando. Foram pro reino quântico. Olha, caramba, o visual tá bacana. É o Scott Lang ali, a Cassie, né. Olha que legal, reino quântico. Bacana, eu gostei do visual. Caramba, quem é essa figura, meu? Ah, é aquele pessoal lá do... A Vespa ali. A Janet. Olha aquele pessoal que mora lá e tal, né, eles... Ah, não, isso aí são eles mesmo com roupas, né. Opa, quem é essa pessoa? É o Kang. O Kang está aqui, o Kang pareceu de roxo ali. Caramba. Caramba. Tô gostando. Olha ele. É ele ali, gente. Abrindo ali um negócio. Gente, esses estranhos. Ó, Bill Murray aparecendo. Caramba, esse bichão aí é doido. Olha isso. Os efeitos especiais estão bem legais. Eu tô gostando. Olha o Kang de azul, cara. Caramba, velho. O Kang apareceu de azul. E agora aquela cena que todo mundo sabe, né. Aquela cena que já tinha vazado o Homem-Formiga. Aquela cena do Eu Não Te Matei Antes, quanto o Mania. Deu uma cortada ali na cena, ó. Não mostrou aquela cena do Eu Não Te Matei Antes e tal. Gostei. Bacana. Muito legal. Gostei mesmo. Excelente. Mostrou ali basicamente aquele trailer que tinha mostrado, né, na D23, que vazaram. Mas eles fizeram alguns cortes. Eles cortaram a cena final do Kang. Mas o mais importante realmente é que apareceu o Kang de azul. Isso eu achei sensacional. Achei muito legal mesmo. Gostei. Gostei do trailer. Gostei. Achei bacana. Vimos imagens inéditas do Kang que a gente não tinha visto. Outras coisas já tinham sido vazadas. A cena deles sendo sugados lá, né, pro Reino Quântico. Eu gostei muito do visual do Reino Quântico lá dentro. Dos efeitos especiais estão bem bacanas. O Kang, como eu já tinha dito agora, de azul, mostrando ele de azul ali. Gostei bastante. Depois ele provavelmente tira a máscara. E aparece, né, o ator falando com o Homem-Formiga. Eles cortaram aquela cena final. Mas o trailer tá bem bacana. Pra um primeiro trailer tá legal. Muito provavelmente as outras cenas eles vão mostrar futuramente daqui a um tempo. num segundo trailer e por aí vai. Muito mais pro final do ano. Talvez na virada do ano, né, já que o filme estreia em fevereiro. Mas eu gostei sinceramente. Achei legal. E quero saber a tua opinião. Gostou do trailer? Comenta aqui embaixo. Mas então tá, pessoal. Essa foi uma análise rápida do trailer de Homem-Formiga e Vespa Quanto Mania. Vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando tudo sobre Quanto Mania. Até mais.